Canal Suda Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Bom, a nossa matéria de hoje é na cidade de Lindóia, São Paulo, no Lindóia Pet Hotel do Dr. Michel. Vou mostrar para vocês um pouco do trabalho do Dr. Michel, vou mostrar como que é a estrutura dele, é uma estrutura de pet, de hotel para cães, banhitosa, ele tem alguns cães que ele cria também, nós vamos mostrar para vocês, vamos mostrar toda a estrutura que o Dr. Michel tem aqui. Mas antes de a gente mostrar essa matéria, mostrar os cães do Dr. Michel, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like aí, compartilhar, tá? E não esquece de acionar o sininho, para toda vez que eu subir um vídeo, você ser notificado, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer o que o Dr. Michel tem para mostrar para a gente. Eu vou mostrar também, logo no comecinho aí, como que você faz para chegar aqui, tá? Eu vou mostrar lá da pista, lá do entroncamento, dos trevos ali, como que você faz para chegar aqui no Lindóia Pet Hotel, tá bom? Então vamos lá. Bom, agora há pouco vocês viram a abertura que eu fiz, lá na Lindóia Pet Hotel. Então, aqui é o trevo principal da cidade de Lindóia, tá? Então, aqui, quem está vindo ali de trás, está chegando ou de Tapira, que entrou por ali, ou veio de Águas de Lindóia, ou veio de Minas. Então, se você vem de Minas para a exposição do Lindóia Pet Hotel, você vai vir aqui atrás de mim, vai pegar aqui a minha direita e vai contornar ali, você pode mostrar, vai contornar ali, e depois vai pegar a esquerda lá, sentido Socorro, tá? Aí, 300 metros, você já está no Lindóia Pet Hotel. Agora, quem vem daqui, desse lado aqui, está vindo de Campinas, Serra Negra, Pedreira, Amparo, vem desse pedaço aqui, dessa rodovia, tá lá, você vai ver lá, quem vem de Bragança, vem tudo ali. Entra à direita e vai para lá. Então, isso aqui é o trevo principal da cidade de Lindóia. Uma referência, a referência está aqui, ó, do lado de cá, você tem a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros. Então, você está pertinho, você chegou nesse ponto aqui, você está pertinho da onde é a exposição deste domingo, dia 6 de... neste domingo de... perdi até a data, vamos lá. É a exposição deste domingo agora, dia 12, tá bom? Então, é isso daí. Espero vocês lá, vamos agora para as imagens mostrar como que é toda a estrutura do Dr. Michel. Vai lá! Olá, tudo bem, gente? Bem-vindos ao canal Sudas Gerais. Hoje estou aqui na cidade de Lindóia, São Paulo, coladinho com a água de Lindóia, divisa com o estado de Minas Gerais. Bom, vamos lá. Esse aqui é o Lindóia Pet Hotel. Essa aqui é a entrada. Aqui é do Dr. Michel. Estou chegando, né? Vamos lá, a gente vai conversar com o Dr. Michel. Por que eu estou aqui hoje? O Dr. Michel também é um criador. E nós vamos falar sobre Spitz Alemão. É o famoso Lulu da Pomerânia. Próximo domingo, dia 6 também. Esse local aqui vai abrigar a exposição nacional de cães de todas as raças da Sobrás, Sociedade Brasileira de Sinofilia Independente. O Dr. Michel também vai falar sobre isso daqui a pouquinho com a gente. Ele vai mostrar um pouco da estrutura desse. Aquele ali é o Oli, funcionário do Dr. Michel. Está dando um trato aqui porque aqui vai ter que estar pronto para domingo. Vamos colocar as pistas aqui. Por que vai ser aqui em Campo Aberto? A exposição ia ser em Nova Odessa. Aí com um decreto, né? Quase amarela no estado de São Paulo por conta do coronavírus. O evento foi transferido para cá, para Lindóia, pertinho do sul de Minas. Já que aqui é a área aberta, vai poder ter bastante gente aqui. Desde que cada um respeita a distância um do outro. Que é de acordo com a Organização Mundial de Saúde. De um metro e meio é o suficiente para você não se contaminar com o coronavírus. Bom, nós vamos conhecer alguns cães. Uma estrutura que ele tem aqui. Dá para ver lá nos espíritos lá já. Lá é a área de banho e tosa dele. Ali tem uma piscina. Tem várias baias. Tem uma estrutura bem legal aqui. Vocês vão conhecer um pouco do trabalho do Dr. Michel. Bom, agora eu estou com o Dr. Michel Calegas. O proprietário do Lindóia Pet Hotel. Oi gente, tudo bem? Bom, vamos falar sobre sinofilia. Mas antes a gente falar sobre sinofilia, sobre os cães. Tem um espírito alemão, isso? Isso. O popular Lulu da Pomerânia. Isso. Raposinha. Isso, ou o ursinho. O ursinho. Você vai conhecer um pouquinho desse cachorrinho. Que é muito pedido, por sinal. O branco, né? Sim, hoje é o auge. O pessoal que é o branco. Bom, você vai conhecer um pouquinho desse cachorrinho. Mas antes eu vou pedir para ele mostrar para a gente a estrutura dele. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Bora lá. Então vamos. Quem está gravando para a gente hoje é a Maria Paula, tá? Vai ficar com uma dor no braço. Lembrando que domingo nós estamos aqui, né? Estamos aqui. Tem a exposição nacional de todas as raças. Copa Sul-Americana também, né? Copa Sul-Americana, promovida pela Sobrace. Vai ser realizada aqui no Lindóia Pet Hotel. Vamos chamar a galerinha aqui. Aqui é o nosso berçário. Oi. Oi. Esses filhos estão em quantos dias? Esses aqui, eles são do dia 29 de setembro e do dia 1º de outubro. Essa daqui é a segunda minha filha, vai se chamar Anne. Essa nós ficamos, né? Normalmente em todas as linhadas a gente acaba escolhendo um que o amor, que o coração bate mais forte e a gente fica com ele. Ou que a gente olha que é o melhor linhado, né? Exatamente. Essa aqui vai ficar. Né? Vamos pegar aqui. Quem mais vem? Quem mais vem? Quem mais vem? Quem mais vem? Faltou alguém, vem cá. Vem. Vem cá. Vai, calma. São escandalosos. Bom, esses são filhotes. Não, não. Depois nós vamos ver as mães ali. Os rabinhos. Mas esses são filhotes que estão aí por volta de 70 dias. Eles serão entregues com 90. Já com protocolo de vacina completo. Vermifugados, microchipados e já com pedigree da Sobrace. Então põe essa turminha aqui. Vamos lá, vamos lá, devagarzinho, gente. Calma. Calma lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma coisa bacana para frisar é que eles não estão totalmente desmamados ainda. Nós estamos fazendo o desmame agora, por volta de 60, 70 dias. E aí, nesse momento, como que nós fazemos o desmame? Eles ficam longe das mães durante o dia e à noite elas voltam para dormir e eles darem a última mamada. Aí, nos 10 dias finais, a gente separa totalmente da mãe. Eles já estão comendo ração seca, tudo. Já estão... É mais para não desmamar precocemente mesmo. Você tem uma estrutura aqui também, né? Tem, tem aqui do lado, aqui a parte nossa de canil, banho e tosa. Aqui a nossa estrutura de banho e tosa. Alice e Alice vai tomar banho. A Babi. Nós estamos aqui com a Paola, que é uma de nossas colaboradoras, né? Ela que é responsável por deixar a galera limpinha, cheirosa, sem nó, né, Paola? Fazer hidratação. Aqui a nossa parte de banho e tosa. Nós vamos agora entrar na onde são os dormitórios e as áreas de solturas ou parques que nós chamamos. Banzai! Vai para a mão. Aqui é um dos espaços que eles ficam, né? Depois, até vocês derem uma olhada, nós estamos fazendo uma área ali que vai dar mais ou menos uns mil metros quadrados. Onde vai ser construído um campo de agility e uma área de soltura maior ainda para eles. Como funciona a dinâmica daqui? Nós fazemos a primeira alimentação deles por volta das seis, seis e meia da manhã. Soltamos. Quando é no finalzinho da tarde, por volta das dezessete horas. A gente fecha eles, dá alimentação, solta de novo para fazer o último xixi, o último cocô e aí eles vão dormir. Nós temos aqui alguns outros espaços que a gente acaba agrupando de acordo com o perfil de cada um. Se é macho, se é fêmea. Fêmeas que são mais submissas ficam junto com fêmeas que são submissas, né? Para que a gente não tenha nenhum atrito, nenhum tipo de briga. Nós optamos em separar com telha de zinco, já para evitar o contato visual deles. Para não ter mais estresse ainda. E nós espaguetamos aqui esses espaguetes de piscina para minimizar chances de ter algum acidente. Muito bem, então agora nós vamos falar sobre cães, né? Vamos falar sobre o Spitz alemão. Explica para a gente. Você estava me falando que existem diferenças do Spitz alemão para o Lula da Pomerânia. Isso é. Na verdade, o Lula da Pomerânia é a menor variação do Spitz alemão. Existem algumas confusões que acabam surgindo atualmente. Eles falam, o que é o Spitz é raposinha e o Lula da Pomerânia é ursinho? Na verdade, o que vai se alterar são padrões de pelagem, de focinho, que acabam levando nomenclaturas. Mas nós temos entidades internacionais que já padronizaram o nome Spitz alemão anão e não mais o Lula da Pomerânia. Atualmente o que se usa é Spitz alemão ou Spitz alemão anão. O Lula da Pomerânia seria o nome mais informal, assim como o nosso Salsichinha, que foi apelidado no Brasil aqui, o Dachon, o Tekel. Então o Lula da Pomerânia as pessoas associam a um cachorrinho que tem orelhas mais curtas, focinho mais curtinho, uma pelagem mais abundante, estilo leãozinho. E o Spitz eles acabam associando a cães que tem o focinho um pouquinho maior, que tem uma estrutura de pelo diferente e que eles falam que é a raposinha. As duas aqui são as mães da ninhada que nós vimos. Elas estão agora na... vai começar a cair pelo, assim como toda mulher, depois da gestação, cai pelo. Uma coisa interessante, uma curiosidade, elas desde o último terço de gestação, aqui nós usamos a fórmula natural, elas comem a linha da Fresh Meat. E nesse período de desmame, fora uma ação super prêmio, que é com carne fresca, nós ainda ajudamos elas com ômega 3 e 6. A gente faz a suplementação, porque vai ter a queda de pelo, mas para que o pelo que volte, volte mais bonito ainda, a gente faz essa suplementação de ômega. Né, Lindona? E o temperamento desses cães? Eles são cães estritamente assim, né, foram criados para a companhia, são super, hiper, mega, carinhosos e dóceis, muito apegados ao tutor, ao proprietário. Eu sempre brinco que o Spitz, quando as pessoas procuram a gente atrás de um Spitz, eu tento entender a necessidade do proprietário, porque eles são cães que não se dão muito bem sozinhos, eles precisam muito desse contato de pessoas ou de outro animal. Então, eu sempre tento verificar no perfil do proprietário se ele fica a parte do tempo em casa, ou sugiro o Spitz como o segundo cão da casa, nunca para ficar sozinho o tempo todo, porque eles são extremamente carentes. É o famoso cachorrinho de madame, exatamente pelo apego que ele tem à tutora, a pessoa que fica ali a maior parte do tempo com eles. O peso de um cão desse, ele varia de quanto a quanto? Então, a Antonella está fora do peso, assim como o proprietário dela. Ela está mais gordinha. Mas é assim, existem alguns padrões, até legal você tocar nesse ponto, se a gente pegar hoje, tabela, tanto a altura de cernelha, de fêmea e macho tem a variação, e tem variação de peso. É claro, a Antonella está fora do peso, mas ela não está fora do padrão. O que a gente sempre tenta apresar é a saúde deles. A gente faz acompanhamento aqui, a gente tem uma equipe muito capacitada que trabalha com a gente, já para estar avaliando se está dentro do score corporal, ideal ou não. A Antonella, assim que ela desmamar, geralmente ela dá uma engordadinha, a gente vai reduzir um pouquinho o peso dela, para ela ficar ali nos seus 3 quilos, os 4 quilos no máximo, pelo tamanho dela e pela estrutura dela. Bom, geralmente o cão pequeno vive mais que o cão grande. Ok. Qual a previsão de vida? Expectativa de vida dos Spitz em torno de 14 a 16 anos. Alguns fatores que vão influenciar isso. Alimentação e o estilo de vida que essa cachorra vai ter. Se ela vai ser uma cachorrinha mais ativa ou uma cachorrinha mais sedentária. Mas expectativa de vida de 14 a 16 anos. Bom, não vou falar faixa de preço, porque a faixa de preço é muito relativa, né gente? As pessoas falam assim, ah, o cachorro não pode custar isso, tem que custar menos, isso é relativo de criador para criador, do cuidado que tem, você participa de exposições também, então existe a certificação, a certificação tem que ter valor, né? Não adianta você criar, as pessoas chegam para a gente e falam assim, e sem pedigree é quanto? Como se fosse pedigree que ia aumentar as coisas do cachorro, né? Na verdade, o pedigree é o mais barato do cachorro. É, fica mais em conta. Eu sempre falo, quando me perguntam isso, eu falo, não me sente a cabeça com pedigree, porque o pedigree é o mais barato, né? E o preço que está associado ao cachorro, a gente não pode associar só a preço, mas sim a valor. Uma coisa que nós prezamos muito aqui, é a qualidade de vida deles, a alimentação que eles têm, o tratamento que eles têm, então assim, isso gera custo. E quando nós falamos de sinofilia, nós até estávamos conversando antes, né? Eu falei, se eu for falar que eu vou criar cachorros para vender, para ganhar dinheiro, eu não crio, porque a conta não fecha nunca. Então isso aqui é muito amor, a raça, melhoramento, nós ficamos com alguns outros filhotes que a gente quer ter o padrão nosso, de qualidade, né? da nossa linhagem. Então assim, isso aqui é um hobby, mas é um hobby que custa caro. Então, a gente acaba vendendo alguns filhotes, dispondo de alguns filhotes, para ajudar a gente a sempre estar melhorando. Está melhorando a qualidade de vida deles e a estrutura que eles têm. A estrutura aqui é bem legal, né? É bacana, né? É bacana, é bacana. Tem gente fazendo natação aqui também já ou não? É, de vez em quando, só alguns abelhudos que brincam junto com a gente aqui, a gente pega no final de semana para entrar um pouco na água, e a gente entra. Só uma curiosidade, tá, gente? Por mais que o Spitz, né? Seja conhecido como cachorrinho de madame, alguns mitos, algumas pessoas acham que por ser de raça ou por ser Spitz, eles ficam doentes com facilidade. Ah, é porque dá muito gasto com pelo. Não, isso é puro mito, tá? Nossos cães são criados do jeito que vocês estão vendo aqui, na grama, na terra. Se sujar, toma banho, simples assim, tá? A gente ama eles, mas nós tentamos não humanizá-los. Eles são pets, eles são cães, eles precisam de espaço, eles precisam de cavar, eles precisam de espaço para expressar comportamento natural, tá? O Spitz não é diferente de nenhum outro cachorro. Ele precisa disso, ele precisa de se sujar. Eu estava mostrando para o Alê ali agora há pouco, nós demos banho nos filhotes ontem. Já estão ali todos sujos, porque eles ficam soltos, vão para a grama, vão para a terra, e está tudo certo isso. Isso é qualidade de vida para eles. Isso é um veterinário falando, viu, gente? A pessoa fala, nossa, o cachorro criado na terra, está mais do que certo, né? Está muito certo, está muito certo. O negócio de ser tudo cimentadinho, não funciona. Não, não, não. E a pessoa fica reclamando, já aconteceu comigo, acredita? Viram um vídeo, nossa, criando na terra, denuncie isso, velho. Manda uma ONG na casa dele. Tinha uma propaganda de um sabão em pó que falava que se sujar faz bem. Para os cães é exatamente isso. Então, assim, eles precisam, até auxilia no processo de imunidade deles. O fato de eles terem contato com outros ambientes, com outros tipos de solo. Eu já conheci cachorro de dois anos de idade, de amigos, que nunca tinham pisado na grama. Então, assim, foi uma coisa muito esquisita, porque a gente está acostumado com os nossos. O cachorro não sabia nem andar. Então, isso é uma judiação. A gente tenta criar aqui, da melhor maneira possível, baseado no que a gente tem de conceito de bem-estar animal. Cuidados com a pelagem. Ele é um cachorro bem piludo, né? Sim. Um banho a cada 15 dias? Como que funciona? Então, existem alguns mitos também referentes a banho, tá? Até o pessoal se preocupa em relação ao custo de manutenção de um cachorro dele, com essa estrutura de pelo. Aqui, lógico, que se chover e eles rolarem no barro, eles vão tomar banho. Mas o cachorro, e principalmente cães de pelo longo, eles não têm a necessidade de banho semanais. Eu diria que o banho semanal mais prejudica, e é mais para agradar o ego do tutor, do que propriamente saúde. O que acontece? Os cães, falando de maneira mais grosseira, eles possuem uma oleosidade natural na pele, que funciona como um filtro solar, ou protetor solar. Ele funciona como barreira para impedir bactérias de entrar, que pode desencadear uma piodermite, uma dermatite úmida. Então, quando você faz banho semanal no cachorro, você tira essa oleosidade que serve como proteção. O que eu recomendo aqui para os nossos? Os nossos são preconizados banhos mensais. Uma vez ao mês, está ótimo, está de bom tamanho. Michel, mas e se eu quiser dar a cada 15 dias? Você tem problema? Não, não tem problema, mas é legal você sempre estar acompanhando com o seu veterinário para ele estar avaliando isso. A necessidade de banhos mais frequentes ou não? Uma coisa, uma informação. Cachorro cheira cachorro. E as pessoas, ultimamente, têm levado o cachorro toda semana no pet shop para que eles fiquem cheirosos. Então, cachorro cheira cachorro, assim como o cavalo cheira cavalo. Não adianta a gente... Ultimamente, as pessoas querem que os cachorros sejam cheirosos. E ele tem o cheiro particular dele, que não é fedido, é o cheiro dele. Então, muitas vezes, por isso que eles acabam optando por esse banho semanal, que isso é uma opinião do Michel. Eu discordo, não tem a necessidade. Eu acho mais prejudicial, falando do ponto de vista da saúde da pele, do que benéfico. Tosa, precisa? Spitz. Existe uma técnica que eles chamam de trimming, que não é bem uma tosa. é feita na tesoura. E aí, modela o cão para deixar ele mais parecido ainda com o padrão da raça. Esteticamente, isso é muito comum em exposições. Aqui, a gente opta em não tosar. Eu gosto deles mais peludinho, descabelado mesmo, mas tosa máquina nunca. Eles são cães... Quebra pelo. Isso, eles têm dupla pelagem ou subpelo. Então, pode ter risco até de ter alopecia e ficar careca para o resto da vida. Então, a gente não pode fazer uma tosa de máquina. Só a técnica de trimming para aqueles cães que o proprietário quer. Aqui, nós não tosamos. Só banho. As pessoas têm que entender também que o cachorro piludo é para ficar piludo, né? Exato. O cachorro piludo não sente calor. As pessoas acham que sente calor. Nossa, coitadinho, tosa esse cachorro, está muito quente. Você pega um chitio, por exemplo, a pessoa compra baseada em uma foto de internet que o pelo está lá caído no chão. Quando começa a crescer, ela tosa. Então, assim, né? Graças a Deus. Cada um, cada um, né? Então, gente, esse é o Dr. Michel Calegário. Seus spits. Então, domingo, nós estamos aqui de novo. Legal. Domingo, eu cobri tudo o que vai acontecer aqui. Vamos ver o pódio, vamos ver quem são os betting shows. Vai ter cachorro seu na pista? Eu não sei ainda. Vamos ver. Talvez pug bulldog francês. Talvez. Talvez. Ele tem mais raças. A gente vai voltar aqui com calma também para fazer do pug. Certo. Para falar do bulldog francês. O bulldog francês tem as particularidades também, né? O pug, por conta do... Tem, tem. Exatamente. Braxefálicos tem. Tem bastante particularidade. Essa raça... O spits. O spits. Tem algum cuidado especial com ele? É. O que é comum nos spits são... Eles são assim... Eles têm uma pré-disposição a cardiopatias, né? Alguns probleminhas do coração. Então, é legal também a gente sempre acompanhar ao longo da vida, né? Aqui no nosso caso, aqui na nossa estrutura, nós temos ultrassom. Então, a gente costuma fazer o ultrassom, costuma fazer o doppler e fazer o acompanhamento clínico deles durante toda a vida deles para, se tiver, tentar detectar o quanto antes possível. Um cão seu tem assessoria para o resto da vida, né? Sim, sim. Quando a pessoa compra... Sim, sim. A nossa assistência... Por toda a vida. A nossa assistência pós-venda, digamos assim, né? Em se falando de um comércio, ela é vitalícia. A pessoa... E já acontece... Eu tenho clientes de cães com oito anos, dez anos, que ligam para a gente que mora em outro estado e que ligam... Ah, Michel, eu estou com uma dúvida. Então, assim, em relação a isso, a nossa assistência, até para a gente acompanhar. Isso é amor. A gente quer saber como estão a nossa prole, os nossos filhos por aí. E a gente fica muito... Nós ficamos muito felizes quando a gente recebe uma foto do proprietário ou posta na rede social, marca a gente. Então, a gente fica muito feliz em relação a isso. Bom, isso é o diferencial, viu, gente? Porque a gente... Eu brigo muito com relação a isso porque eu não sei há quanto tempo você está na filofilia. Não sei há quantos anos. Tá. Mas eu já tenho alguns anos também nessa área e a gente percebe que tem criadores e tem fábricas de filhotes. Sim, sim, sim. E a diferença de realmente comprar com criador é isso. É a assistência vitalícia de poder ligar para a pessoa que você comprou há oito anos atrás, há dez anos atrás. Estou com uma dúvida, o cachorro apresentou isso, o que eu faço? E, de repente, confia mais na gente do que no próprio veterinário. Sim, é o que nós estávamos conversando, né, Alexandre? Eu tenho uma outra empresa, minha esposa tem outra empresa, então, assim, a gente não vive de vender cachorro. Eu falo assim, ah, mas você vende cachorro, vender cachorro é uma coisa, sabe, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu também não quero ser crucificado por eu fazer parte de um grupo que ama sinofilia, que faz sinofilia. Então, assim, nós comercializamos alguns, mas isso aqui é amor puro, né, porque se eu fosse pensar nisso como uma empresa, eu deveria hoje, desculpa, eu deveria hoje diminuir os meus custos para aumentar os meus lucros, né, digamos assim, de maneira bem grosseira. E aqui não, aqui a gente não diminui nada, pelo contrário, só aumenta. Nós damos uma ração de super qualidade para os cães, a gente tenta fornecer a melhor estrutura possível. e eu não vou repassar isso no valor do meu filhote, até porque o mercado, ele padroniza um valor de filhote. Então, assim, se ajudar no final do mês a cobrir as despesas deles, tá legal, se não der certo, eu trabalho mais um pouquinho e a gente continua aí seguindo nessa luta. Bom, eu estou aqui com o Dr. Michel Calegário, proprietário do Lindóia Pet Hotel. Domingo a gente se fala aqui de novo, vou pedir para você dar o seu joinha aí, o joinha hoje é para ele aqui, compartilhar, se inscrever no canal, quem não é inscrito, tem gente que assiste todo dia e não escreve, né? Se inscreva no canal e ativa aí o sininho para você ser notificado. Gente, até a próxima, valeu! Obrigado! canal Sul da Gerais, dentro da notícia. até a próxima. E aí,